E acho que não, deixa eu ver, do SARMIS, assim, SARMIS até, não tem, é muito caro, resultados pequenos. Pouco resultado. E tem colateral. Inibe o eixo, alguns deles eu já vi casos de inibe o eixo, sabe? Ligandrol, né? Testolone, não é? É, como é aquele outro? Ah, sei lá, mano, os nomes esquisitos do cacete. Também não decorei muito. Gente, custo-benefício baixo, alguns tem uma hepatotoxicidade bem alta, Vários casos de hepatite. Casos de hepatite, tá igual a Herbalife esse negócio. Herbalife também tem estudos mostrando aumento de hepatotoxicidade. Caraca. É, cara. Então, assim, não compensa. Caro, ruim, o efeito não é tão benéfico e você pode ter um colateral ainda. E é pouco estudado, né? Por exemplo, aquela YK que diziam que... Pode ser que um dia tudo isso seja aperfeiçoado e fique bom, mas agora esquece. Melhor não arriscar, né? É o que eu falo, você vai ser a cobaia, né? Que tem estudos que só foram feitos em ratos. Aí você vai testar ou você tá sendo a cobaia humana. É, a gente gosta de usar uns negócios, né? De bicho, né? Mas, pô, é uns negócios que a galera já usou lá atrás, a galera já sabe. Tu quer ser o primeiro a usar? É, exatamente. Você pode descobrir a pílula mágica, mas também você pode descobrir a mágica que a pílula faz. Que, às vezes, não é muito boa. O que eu penso é, até uma reflexão pra galera, você tem que olhar o cara ali, o cara é fodão. Vai pegar o Chris, o Bumstead, vai pegar o Big Remy. Esses caras, eles estão ali usando o Ostarini. Estão utilizando o Sarmi? É. Ah, não, eu tô com 140 quilos tomando o Ostarini. Não. Então, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Os grandes atletas foram forajados até hoje, sim, os SARMs. Não é algo tão relevante, tá? Se você quer tomar algo, assim, que faça efeito, vai treinar, vai fazer dieta. Se você achar que você deve utilizar um esteroide anabólico, procura um acompanhamento, né? Faz um negócio bem feito, bem estruturado, porque... Não é brincadeira, né? Não é brincadeira, o custo é em vida. A chance da merda é, ó, grandíssima. Na verdade, a chance de dar certo é pequena.